Viajando para Dourado Prepare-se para atacar Selecione o seu herói Caralho, a gente pegou o mesmo cara o Retinol Como assim? O ataque começa em 30 Baixa no ataque, cara Não estou com 30 não, galera Sei lá Bora, bora fazer o bagulho Você tem que fazer gold, mano? Vocês querem ser nojentos? Eu não estaria, mas... A gente tem 3 mana do PS, gente Ah, vou de suporte, então, velho Não sei Não estou jogando de defesa, mano Ou, Dudu, você pode jogar de suporte, mano Seria a melhor de ter Acho que o Bastion sem vocês todos não vai rolar Aí, torna Eu destruí, né A gente teria melhor do Buster e o do Rock Nossa, tinha uma quase meia, velho Como assim? Recua, recua, mano uma cura só vai ser uma cura só a gente vai ser comido assim jantado o problema é se bate uma faca velho não vai ter outra cura eu vou levar a carga não sei quanto a bola tem uma bolinha atrás eu consigo matar sozinho mano eu consigo matar sozinho caraca do mundo tá travado no meu jogo olha isso velho e aí e aí e aí o 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